Vocês conhecem este hospital? Acredito que sim. Este é o Hospital Materno Infantil do Kamama, conhecido por muitos como Azankot. Ele está localizado no distrito do Kamama, isto na província de Luanda. Mas, vocês sabem quem foi Azankot? Se realmente não sabem, então não saem deste vídeo. E este hospital? Vocês conhecem? Essa é a Maternidade Lucrecia Pahim, localizada na Avenida Comandante Gica, isto na província de Luanda. Mas, vocês sabem quem foi Lucrecia Pahim? Se realmente não sabem, então não saem deste vídeo. Kambadyame, sejam todos bem-vindos ao meu canal, denominado Arte Militar. No episódio de hoje, vamos falar de Manuel Pedro Azankot de Menezes e de Lucrecia Pahim. Mas, para melhor compreensão, vou começar a falar de Manuel Pedro de Menezes. Manuel Pedro Azankot de Menezes foi um médico notável especialista em cirurgia geral e ginecologia. Dedicou-se com sabedoria, competência, simplicidade, ética e integridade a uma causa nobre, a medicina. Ele nasceu aos 25 de março de 1923 no Roça Vila Moisés, Isto em São Tomé Príncipe. Seu pai foi Aires de Sacramento Menezes. Já sua mãe foi Aida Ramos Azankot. Quanto aos seus estudos, em 1929, Manuel Pedro Azankot de Menezes começou a frequentar o ensino primário em São Tomé e Príncipe. Posteriormente, começou o ensino secundário no Liceu de Ogucam, na cidade do Lubango, província da Uila. E, aos 17 de julho de 1942, concluiu o curso complementar de ciência dos liceus no Liceu Nacional Pedro Nunes. E, em 1948, concluiu a formação em medicina e cirurgia pela Universidade de Lisboa. A sua carreira hospitalar enquanto cirurgião começou nos hospitais civis em Lisboa e prosseguiu em Cabo Verde entre 1954 e 1956. Em data posterior, tornou-se também ginecologista e obstetra. Esteve em Timor-Leste entre 1957 e 1963 e depois em Angola, em várias províncias, como Mochico, em 1964 e 1968. Em Benguela, de 1969 a 1970. Em Malange, entre 1971 a 1972. E, daí por diante, em Luanda. Na capital de Angola, o Dr. Pedro Azankot de Menezes trabalhou no Hospital de São Paulo, atual Hospital Américo Boa Vida, até 1975. E, de 1975 a 1983, trabalhou na maternidade de Luanda, agora denominada maternidade Lucrécia Paine. Ao longo da sua carreira, o Dr. Pedro Azankot de Menezes nunca deixou a necessidade de ter a formação contínua. Para isso, estagiou periodicamente em centros hospitalares diferenciados e de referência, e acompanhou sempre a literatura científica existente. Na maternidade de Luanda, como ginecologista obstetra, foi diretor clínico e docente, e como responsável desta área, formou os primeiros especialistas em ginecologia obstetrícia em Angola após a independência. O percurso do Dr. Manuel Pedro Azankot de Menezes transformou-se em protagonista de situações clínicas raras e extremas. Esteve em regiões onde um único hospital servia tanto à população civil como militar. E, muitas vezes, em situações adversas com ausência de condições de trabalho. Mesmo assim, nunca procurou notoriedade nem reconhecimento, mas a sua entrega e passagem de conhecimento trouxeram à tona seu compromisso com os colegas e com os pacientes. Quanto à sua vida pessoal, Manuel Pedro Azankot de Menezes conheceu em Cabo Verde Maria de Lourdes Pires Godinho, professora primária, com quem casou e acompanhou sempre. A vida e obra do Dr. Manuel Pedro Azankot de Menezes, traduzem-se pelo seu profissionalismo, pela sua ética, bem como pela sua dimensão humana. Manuel Pedro Azankot de Menezes dizia sempre aos seus familiares e amigos, E por falar de morte, Manuel Pedro Azankot de Menezes morreu no dia 14 de dezembro de 1983, isto aos 60 anos de idade, vítima de infarto. O seu corpo foi sepultado no cemitério da Santa Ana, Isto na província de Luanda. Dr. Manuel Pedro Azankot de Menezes ganhou destaque em Angola, Cabo Verde, Portugal e Santo Meio Príncipe, durante 35 anos no exercício da medicina. E para homenageá-lo, o Hospital Materno Infantil, inaugurado no dia 1 de junho de 2002, ganhou o seu nome, Manuel Pedro Azankot de Menezes, razão pela qual o hospital hoje, hoje é chamado de Azankot. Agora que falamos de Azankot, vamos falar de Lucrecia Paim. Lucrecia Paim foi uma feminista defensora dos direitos humanos, nacionalista angolana, membro do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e cofundadora da OMA, Organização da Mulher Angolana. Ela nasceu aos 16 de outubro de 1939, Isto na comuna de Caxito, município do Dande, província do Bengo. Lucrecia Paim foi uma das mais importantes ativistas femininas e defensora dos direitos humanos, no contexto da luta pela independência angolana. Foi uma mulher corajosa, fez uma parte dos seus estudos na província do Bengo. Posteriormente, foi para Luanda. E em Luanda, por intermédio de algumas pessoas próximas, ingressou ao Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, Isto nos anos de 1958, com seus 19 anos de idade. Posteriormente, tornou-se uma militante ativa e, em seguida, rumou para o Congo-Brazzaville, onde integrou-se ao EPLA, Forças Armadas de Libertação de Angola. Nas Forças Armadas de Libertação de Angola, Lucrecia Paim fez parte do Esquadrão CAMI, um esquadrão constituído por 150 membros, dos quais cinco mulheres, Emgrácia dos Santos, Yolinda Rodrigues, Irene Cohen, Teresa Afonso e Lucrecia Paim. Só para realçar, foram exatamente essas cinco mulheres, juntamente com Maria Mambo Café, que no dia 2 de março de 1962, fundaram a OMA, Organização da Mulher Angolana, que é a ala feminina do MPLA. Infelizmente, Lucrecia Paim não viveu por muito tempo. Ela morreu muito jovem, isto após serem raptadas na República Democrática do Congo, isto no dia 2 de março de 1967, pelas Forças da UPA, atual EFNLA, juntamente com as outras quatro mulheres do Esquadrão CAMI. Posteriormente, foram levadas para um campo de concentração de Kinkuso, onde estava a base militar da UPA, ou seja, EFNLA. Depois daí, nunca mais ouviu-se falar delas. Elas foram assassinadas brutalmente pelas forças da UPA. E para homenagear Lucrecia Paim e outras heroínas, após a independência de Angola, o dia 2 de março, passou a ser o dia da Mulher Angolana. E não ficou por aí. A maternidade de Luanda deixou de ser chamada a maternidade de Luanda e passou a ser chamada maternidade Lucrecia Paim. É esta a história dos dois grandes nacionalistas. Se realmente gostaram do vídeo, partilhem com os vossos amigos, deixem os vossos comentários e inscrevam-se no meu canal. Muito obrigado!